O nosso som é mais se você vai gostar Piseiro tá bombando, não pode parar Peça na roça é assim, segura minha mão que você volta pra mim Você dança sim comigo, quem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer, só eu e você Dança sim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos Chamega, o piseiro vai comprar Você dança sim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos Chamega, o piseiro vai poupar É pra dançar, é pra dançar Galera do Caju, só no balanço O nosso som é mais se você vai gostar Piseiro tá bombando, não pode parar Peça na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Você dança sim comigo, quem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer, só eu e você Dança sim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos Chamega, o piseiro vai poupar Você dança sim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos Chamega, o piseiro vai poupar Você dança sim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos Chamega, o piseiro vai poupar Você dança sim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos Chamega, o piseiro vai poupar Vai poupar, vai poupar Só no balanço Ao vivo é mais gostoso O som dos paredões O som dos paredões Comanda a pesca Ele se corra Doce e quatro Ao vir me se mexer Eita, bicho, põe forró Robson CD, o sucesso em volume máximo Tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece E mais um jogo virou Vou reverter essa situação Quem mandou escolher a farro paredão Cê tá chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Chama Só não peneirar Só não peneirar Adriano Cedez O nome dele é O nome dele é Cito Os Teclados Tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece E mais um jogo virou Vou reverter essa situação Quem mandou escolher a farro paredão Cê tá chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar E se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Só não balanço Só no balanço Rocha É desse jeito Seguro o cuscuro, meu filho Bora o parceiro Gesso Max Robson CD, o sucesso em volume máximo Galera do Rio de Janeiro E bate, 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 bate coração Essa menina quer me matar de paixão Bate, 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 bate coração Essa menina quer me matar de tesão E bate, 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 bate coração Essa menina quer me matar de paixão Bate, 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 bate coração Essa menina quer me matar de tesão O dia desse eu fui na casa dela pedir um beijinho a ela Ela me deu muito carinho Ela me deu um beijo apaixonado Eu fiquei todo assanhado e pedi mais um pouquinho E só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Tá na boca, tá na pele Tá no meu corpo Todinho e só se for Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho E arrepio o cabelinho Ela tem um beijinho É desse jeito É desse jeito Marquinhos só se balançar Tiago Senaçó Quem era? Ela tem o bundão grandão Ela tem os cabelão Ela tem o colchão Ela tem o bunzão Mas ela tem o colchão grandão Ela tem os cabelão Ela tem os pernão Marquinhos só olhando Vai E só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Tá na boca, tá na pele Tá no meu corpo Todinho e só se for Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho E arrepio o cabelinho É desse jeito Segura o cusquinho, meu rinho Agora cabelo cresce Agora eu passo a ser Orlando Casarão do forró Assim ó Só passo no pedágio Quando o pau levanta Quando o pau levanta Quando o pau levanta Só passo no pedágio Quando o pau levanta Se o pau não levanta Eu não posso passar Mas eu só passo no pedágio Quando o pau levanta Quando o pau levanta Quando o pau levanta Só passo no pedágio Quando o pau levanta Se o pau não levanta Eu não posso passar E só se for Só mais um pouquinho, só mais um beijinho Só mais um pouquinho, tá na boca, tá na pele, tá no meu cordoninho Só se for só mais um beijinho Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho E arrepia o cabelinho É desse jeito, agora meu parceiro Lucas Souza Parambu, Ceará É desse jeito, só no balanço Galera do Piauí, do Maranhão, do Tocantins A galera do Pará Cedo do Checlás, do Peneirar Só no Peneirar Vamos lá Pegue a gatinha pra dançar, Marquinhos Robson Cidez, o estourado em todos os paridões Ao vivo é mais gostoso Ao vivo e se mexendo Goza, guia e gravações Segura o cuscuz, meu filho Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não Eu tô com saudade Eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Tô com saudade Tô com saudade Chama Chama Aumenta o som Aumenta o som De novo, mais um reis Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném E agora, e agora? Eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Parei Eu bebo Eu bebo Cerveja Enquanto sou do paredão Toco Cê dá seu batom de cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Só no balanço Segura o cusco Toda vez Será que eu vou ficar de boa Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desvensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar Posso ter uma naxa Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto sou do paredão Toco Cê dá seu batom de cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto sou do paredão Toco Cê dá seu batom de cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto sou do paredão Toco Cê dá seu batom de cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto sou do paredão top, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Foi muita adrenalina, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos nos limites, foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bichinho balançou pra caralho Robson Cedês, o Moral de Zampa, divulgando tudo Só no balanço A gente marcou pra curtir, eu a pé Peguei o carro do meu velho escondido Não tive noção do perigo E depois saímos da balada Muito louco, a gente ficou Foi puxão de cabelo, pergir o pescoço Ai, o clima esquentou Foi muita adrenalina, foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos nos limites, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bichinho balançou pra caralho E depois saímos da balada Muito louco a gente ficou Foi puxão de cabelo, beijo no pescoço Aí o crime esquentou Foi muita adrenalina Foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos dos limites Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Ou virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Segura o cusco, meu amigo Chama na catrata Chama na pressão Alguém do som Alguém do som Para meu parceiro Black C10 Chama no rio O som dos paredinhos Abacidor dos tempos Alguém do som Que amor é esse que não me procura Que amor é esse que só quis me dar Uma noite de prazer Uma noite de prazer Que amor é esse que não me procura Que amor é esse que só me tortura Eu não quero mais você Se liga, ai, ai Se liga, ai Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Escute, ai Atende aí a minha ligação Eu já contei uma decisão Eu não quero mais você Se liga, ai Agora meu parceiro Black C10 Vamos, sim Sim, vamos, tá claro Que amor é esse que não quer viver Que amor é esse que só quis me dar Uma noite de prazer Que amor é esse que não me procura Que amor é esse que só me tortura Eu não quero mais você Se liga, ai Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele não sofrer Escute, ai Escute, ai Atende aí a minha ligação Eu já contei uma decisão Eu não quero mais você Se liga, ai Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Escute, ai Atende, ai Atende aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais você Se liga, ai Se liga, ai É pra dançar e pra apaixonar Olha o balanço Galera do Ceará, galera do Piauí A galera do Pará Vamos sim, vamos Galera do Pacantins A galera do Pará Se liga, ai Essa é pra mais um nosso coração Pode perder Alvime-se, né O bem, amor Para com essa raiva Fecha a porta e disfarça Vamos fazer amor Por que? Você não me abraça O vinho já está na taça Prove, por favor Será Que já esqueceu A primeira vez Que a gente ficou Fizemos amor Até de madrugada Cortinas fechadas As luzes apagadas As luzes apagadas A gente fez amor Não pensou em nada Se estava certo Ou mesmo errada Foi amor Foi muita loucura Não pensou em nada Não pensou se estava certo Ou mesmo errada Chama a Marquinha Na distorção Compaixona, garoto Por isso que eu digo Pode perder Vem, amor Para com essa raiva Fecha a porta e disfarça Vamos fazer amor Por que? Você não me abraça O vinho já está na taça Prove, por favor Será Que já esqueceu A primeira vez Que a gente ficou Fizemos amor Até de madrugada Cortinas fechadas As luzes apagadas A gente fez amor Não pensou em nada Se estava certo Ou mesmo errada Foi amor Foi muita loucura Não pensou em nada Não pensou Se estava certo Ou mesmo errada É pra dançar É pra dançar É pra apaixonar É pra beber cachaça Tá vendo aí, meu filho Comanda a festa Ele Se tornou Dos milagros Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente está enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo menos um casal Não dou A quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Não dou A quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Pra te tirar do fundo Desse forço Que eu saí Robson Cedez O moral de samba Divulgando tudo Chama na pressão J.F.Avent Eu não tô feliz Você também A gente está enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo Menos um casal Menos um casal Não dou A quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Não dou A quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Pra te tirar do fundo Desse forço Que eu saí Apaixona na distorção Marquinhos Ô garotinho apaixonado Galera de Parambu, Ceará Segura-me Para mais uma, para mais uma Vai, 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 vai